Gente, o que eu vou falar aqui sobre o Bolsonaro, eu não queria falar com respeito ao cargo que ele já exerceu de Presidente da República, mas não dá pra segurar, tem hora que a gente tem que falar. Porque o Bolsonaro mentiu descaradamente em um evento esvaziado, nesse final de semana, lá em BH, Belo Horizonte, capital mineira, e ainda culpou o 8 de janeiro por não ter dado o público que a direita radical esperava comparecer nesse evento. Dá uma olhada no discurso do Bolsonaro. Eu passei por aqui o ano passado. Essa praça estava completamente cheia. Creio que a diminuição do número de pessoas vai pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro agora. Lá eram brasileiros, patriotas, que foram se manifestar. Entraram numa arapuca, numa armadilha patrocinada pela esquerda. E hoje, muitos irmãos nossos estão sendo condenados por atos reprováveis, sim, à dilapidação de patrimônio público. Mas não justifica a pena pesada que tem recebido, muito menos, ou a acusação de serem golpistas ou terroristas. E quando se fala nisso, lembremos do que aconteceu no dia de ontem em Israel. Lá sim, não uma tentativa de golpe de Estado, mas um ataque terrorista patrocinado pelo Arramas, que são aliados do PT e de Lula aqui no Brasil. Gente, o Bolsonaro falta com a verdade, mas uma mentira descabida, quando ele fala que seus apoiadores, que participaram daquele quebra-quebra no 8 de janeiro, lá na Praça dos Três Poderes, caíram em um arapuca, em uma armação financiada pela esquerda. Essa é uma mentira descabida. Com que sentido a esquerda iria financiar um bando de Baderneiro pra ficarem de frente aos quartéis com o sonho de dar um golpe de Estado? O Bolsonaro falta com a verdade quando ele se refere ao Arramas. Quando ele diz, fica bem claro ele falando aí, que o Arramas é aliado do presidente Lula aqui no Brasil. Merece se analisar dessa fala do Bolsonaro, porque isso é uma acusação grave. O Bolsonaro vai ter que apresentar provas. que o Lula seja aliado do Arramas. E aí ele entrou em desespero, olhava pra baixo ali do palanque, não via o público que ele sonhava que ia estar lá, e aí começou a atacar a esquerda. Era um evento que era pra ser contra o aborto, e ele aproveitou pra fazer palanque político mesmo inelegível. Por isso que não deu quase ninguém. Por isso que não deu público esperado. Porque muitas pessoas que são contra essa pauta do aborto não foram lá porque sabiam que ia ter meia dúzia de pessoas, de aproveitadores, querendo fazer palanque, querendo fazer comício, mesmo estando inelegível. E aí o Bolsonaro faltou com a verdade bonita. É bom que essa fala do Bolsonaro seja analisada aí por alguns especialistas, que usam o culeto com as letras PF. Seria o mais correto, né?